Olá pessoal, tudo bem? Bem, estou bem, graças a Deus, acabou de clarear, agora é seis e meia ainda, vou ali tratar das minhas galinhas, porque você sabe, elas dormem fechadas, então tem que ser tratado bem cedo, porque não pode deixar elas muito tempo presas, senão elas ficam se batendo lá no galinheiro, uma bate na outra, é aquele problema, né gente? Então tem que, tem que estar sempre, deixa eu fechar aqui, tem que estar sempre soltando bem cedo, aí eu vou soltar elas, porque depois o Maurício está fazendo café ainda, não tomei café, aí a gente vai lá em cima, porque o meu neto está aqui comigo, Lua, aí a gente vai lá em cima, vou colher umas abobrinhas para levar, mãe dele quer abobrinha, e aí eu vou levar vocês lá comigo, porque ele vai embora hoje, eu falo, semana que ele está aqui, aí a mãe dele quer que ele vá embora, aí eu vou lá levar ele, vamos ver se ele vai querer aparecer nos vídeos, porque ele não gosta muito de aparecer, olha aqui, o tanto de galinha está dormindo no chão, gente, desculpa aí, dormindo fora do galinheiro, gente, olha só, olha aqui, o galinheiro está ficando vazio, olha aqui, elas não estão querendo mais dormir dentro do galinheiro, eu vou ter que dar um jeito de prender elas, porque senão fica dormindo as árvores, o lobo também come, né gente? olha aqui, vou abrir tudo, porque aqui tem uma galinha de pintim, presa ali, aqui tem outra de pintim, aí o Luan fechando, não deu conta de fechar, posou só encostado, aqui outra de pintim, e olha quem está aqui o Scooby, uma magreza danada, minha irmã até comprou um remédio lá para ele, porque ele disse que ele está muito magro, mas aquela cachorrinha ali da vizinha viciou, gente, e ele ficou muitos dias lá, então ele emagreceu agora, agora não quer recuperar, a Diana está ali, gorda, né Diana? vem cá Diana, vem, vem cá filha, vem, olha que linda que está gorda, só que ela não sai de casa, gente, você chama para comer, vem, agora olha aqui ele, né filha, olha aqui, vamos soltar as galinhas, vamos soltar as galinhas, soltar, coitado, senão elas ficam presas, aí elas ficam se batendo aqui, uma bate na outra, mas agora tem um tantinho de galinha aqui dentro do galinheiro, ó, dormiu galinha muita para fora, agora vou jogar aqui o milho para elas, aí agora joguei o milho para elas, vou deixar elas aí comendo, ó, deixa aí, eu jogo bastante aí, elas vão comendo aí, ó, e agora nós vamos lá para dentro, gente, porque o Maurício está fazendo café e eu não tomei café ainda, e vou mostrar ali para vocês, gente, eu tanto que a minha rúcula está bonita, porque olha, eu samiei almeirão de novo, eu acho que é formiga, comeu todinho, gente, os almeirão, vocês precisam ver, esse ano não quer, a horta não quer dar certo não, viu, samiei salsa de novo, não nasceu de novo, não sei como é que vai fazer esse ano não, não vai dar verdura não, também aqui não está fazendo frio, está assim, fresquinho de manhã, muito seco, gente, esse ano está seco demais, e pouco frio, a horta gosta de frio, então vamos aqui para vocês verem, agora a cenoura está ficando bonitinha, gente, olha, ganhei até uma mudinha de mexerica, precisou plantar ela, olha, nasceu um pé de abóbora lá, mas aqui, não sei se eu vou deixar aquele pé de abóbora lá, não, lá em cima tem muita abobrinha, olha aqui, a cenoura está bonitinha, olha lá, a cebolinha já está bonitinha, olha as couve, aqui o coentro, aí ó, se a galinha não tivesse ciscada, olha o tanque está bonito o coentro, gente, olha aí já, olha lá, ali samiei as, o almeirão comeu tudo, e salsa samiei também não nasceu, agora aqui eu samiei de novo, olha aqui, aqui, está nascendo o almeirão, vamos ver se não vai comer, lá é rucla de novo, e samiei salsa outra vez, mas não nasceu ainda a salsa, salsa demora, mas lá não nasceu, capaz de não nascer de novo, olha aqui, olha a rucla como está bonita, gente, dá uma olhada, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha como está bonita a rucla, e olha os pés de couve, estão bonitos, olha lá, lá eu plantei, tinha uns pés de tomatinho aí no meio, passei para ali, ó, já está ficando bonita, aqui um dia, a rucla já estamos comendo, mas agora o resto das verduras não quer virar, olha lá a cebolinha, que eu plantei esses dias, olha o tanque já está bonita. Pessoal, agora eu vou lá dentro, eu vou tomar café, depois nós vamos lá em cima colher a abobrinha para o Luan levar, ainda tem, vocês precisam ver as melancias, gente, o tanto que está crescendo as melancias, tanto que está bonito, só que dessa vez eu vou deixar madurar, aquela outra última que nós apanhou, aquela maior, não estava bem madura, então agora eu vou deixar madurar bem, para a gente chupar bem madurinha, não passada, porque eu não gosto também de melancia passada. Gente, olha como fica, olha aqui para vocês verem, eu vou mostrar uma coisa aqui, olha aqui nas primaveras, olha a cor das folhas, gente, dá uma olhada nisso, olha aqui, tanta poeira que está aqui, olha aqui, espi, meu pé de couve, como é que vai dar fruta desse jeito, gente? Não, não produz as coisas, porque fica muito tempo sem chuva, muita poeira, então as plantas não gostam que essa poeira fica acumulada nas folhas, e aí fica doente, pega doença, então é difícil. Então, agora eu vou aqui tomar meu café, ainda tem que pôr uma banana aqui para o macaquinho, vou lá buscar a banana dele, porque agora, olha aqui, ontem eu fui cortar esse cachinho de banana que estava aqui, agora precisa tirar esse pé de banana daqui, mas eu vou mostrar para vocês depois, eu fiz a casinha agora aqui, dos passarinhos, para colocar o milho para os passarinhos, e banana para o macaquinho. Aqui está o Maurício aqui, olha lá, olha o frio que ele está, olha, dá um bom dia aí. Bom dia, pessoal, fazendo café aqui para nós. É, ela vai lavar a garrafa. É, ela vai lavar a garrafa. E eu vou lá, gente, vou tomar um café para nós subir lá em cima. Pessoal, agora nós vamos lá na rocinha, pegar as abobrinhas, na minha roça, na minha cabeça é roça, gente. Mas é no meu quintal, no meu outro quintalzinho. Aí nós vamos lá pegar essa abobrinha, porque eu vou lá levar o Luan, porque depois eu tenho que vir para fazer almoço. E hoje, gente, vocês lembram das angolas, que a gente limpou as angolas? Então, hoje eu vou fazer uma angola para vocês, uma angola cebolada. Vocês sabem que delícia que fica. Porque o pessoal geralmente faz angola ao molho, né? Mas eu gosto de fazer a cebolada. O sol está batendo, já está tão quente, vocês nem imaginam. E ainda é oito e meia, e já está esse sol quente. Eu vou meter a câmera, que eu quero mostrar para vocês, como estão os pastos, gente. Está feio aqui, olha. E lá no Rio Grande do Sul, voltou a chover de novo. E a chuva não vem para cá. Ai, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Gente, um lugar chovendo tanto, e outros não chovendo nada. Só olha como está seco. Dá uma olhada. Situação. As vacas vêm aqui, já vêm vindo, ó. Essa bezerrinha do seu Zé. Eles querem que a gente dá as coisas para eles. Está ali a outra vaquinha do seu Zé, que está mojadinha, ó. Olha aqui. A vazadeira de cerca. Não sei se o seu Zé vai levar ela. Mas ela está bem mojada. Ela já está enchendo os peitinhos, olha lá, bonitinha. Se eu não levar ela, quem sabe eu tiro o leitinho dela. Se ela for molinha. Porque essa brancona aqui é dura. Ô, vaquinha dura. Mas é mansinha essa danada, essa branca. E ali está o Bruno. Putana que ele está bonito, gente. Dá uma olhada que coisa linda que ele está. Deixa eu dar até um zoom aqui, vocês veem mais de pertinho. Olha que coisa linda. Gente, ele é lindo, né? Fala a verdade. E já está emagrecendo. Ele estava tão gordo. Agora também, gente, vai comer o quê aí, ó? Maurício dá ração, dá as coisas presas. Põe sal, mas não adianta. Esse aqui é capim, gente. Não tem capim. Mas vamos aqui na roça, aqui na mesa bobreira. E vou mostrar para vocês o tanto que as melancias já cresceram. Só que estão todas verdinhas, gente. A Zangola está numa cantarola para cá agora. Já é a época dessas, já se preparando para botar, mas elas só botam quando chover. Se não chover, elas não botam. Olha lá, onde elas estão lá. Gente, olha como é que as melancias cresceram. Desfique essa daqui da ponta. Tanta bonita, gente. Olha isso. Olha aqui. Ainda tem bastante. Pequena, tem muito. Olha aquela que eu mostrei para vocês naquele dia ali, ó. Olha o tanto que ela cresceu. Olha ali. Ela estava pequenininha, né? Estão crescendo bastante, gente. Olha a machiste perdendo. Não venha mais apanhar isso, não. Espique. Olha o tanto. Olha que beleza, gente. Eu venho cá, eu cubro elas com capim, o vento vem, está ventando muito, descobre, ela fica tudo descoberta. Vai ter que pôr papel, mas... Estou sem cola para pôr papel. Não sei que cola que o povo usa. Olha aquela ali, o tamanhão. Espira aqui. Olha aqui. Tanto que tem para ali, ó, gente. Essa aqui, ó, está grandona. Aí umas pequenas. Aqui, ó, as vacas enfiou a cabeça ali, ó, que elas fez um buraco na tela, olha aqui. A mãe do buraco elas fizeram aí, ó. Aí enfiou a cabeça, puxou o pé de melancia com o pé de machiste que estava aqui e arrancou tudo. Pia para cá, o tanto que tem. Pia que é machiste, gente. Não vou apanhar, porque eu não sei se a mãe do Luan gosta. Eu acho que não gosta dessa espia ali. Olha lá a outra bonita. Tem bastante, gente. Mas nós vamos ali nas abóboras. Olha lá a jangolinha, que bonita. É seca doida, porque nessa época não tem capinha. Eles gostam de pastar. E não tem nada para eles pastar, gente. Eles gostam de capinzinho verde. Aí está tudo seco. O que tem está seco. As abobrinhas já endureceram quase tudo. E não vai dar mais abobrinha. Vai parar agora de produzir. Porque olha como é que está ficando. Tudo amarelando, está vendo? Aí uma hora eles falam assim, mas a irrigação fica ligada. Porque agora eu vou passar lá e vou ligar, né? Só que aí o que acontece? Mole é só nos pés. Fora dos pés não mole. Aí a terra está muito seca. Olha, tem uma bonita aqui. Vamos apanhar essa daqui. Pique que beleza, gente. Olha que bonita que está essa. Olha aqui o tamanho. Verdinho. Vou apanhar umas duas para levar. Vamos ver, não está tendo. Porque agora ela parou de produzir. Endureceu tudo. Olha o tamanho dessa melancia aqui essa. Olha aqui. Só que ela já secou o cabinho, mas ela está verde. Ela não está madura. Não está tendo muita abobrinha, não. Aqui, tem dessa aqui, mas essa aqui não. Não sei se eu vou levar ela, não. Vou ver se eu acho dessa outra. Olha as abobrinhas morrendo aqui. Esse pique, olha. Olha o tamanho. Morre tudo, porque olha que está muito seco. Vendo como é que está? Aí, tem demais abobrinha, mas já endureceu tudo. Essa pequenininha aqui, olha. Mas olha aqui o tamanzinho. Vou levar essa. Olha as melancias, o tanto que tem. E começou a dar purgão também nas minhas melancias. Olha, morrendo todos os pés. Chega, é muito calor, muito, muito calor, muito seco. Aqui, essa aqui está boa. Vou levar essa também. Olha o tamanho dessa abóbora, gente. Olha aqui. Essa abóbora dá quase 50 centímetros. Aí, eu quero fazer uma no almoço. Vou levar duas para ele e uma para mim. Porque olha aqui, não tem mais não. Aquela lá já passou. Está vendo? Tem aquela lá, mas já está dura também. Leva essas duas aí. Não está tendo mais não, acabou. Tem outra lá, mas igual essa aqui, mas já está dura. Leva essas duas aqui. Então, pessoal, agora nós vamos passar ali. Eu vou ligar a irrigação para ir já ir molhando. E vou lá, porque eu vou lá levar o Luan. E aí, eu venho que eu vou fazer uma abóbora dessa. Uma seguidora pediu para mim fazer salada. Que é que eu ensino a fazer salada de abobrinha. Acho que eu vou fazer uma salada dessa abobrinha. Vou ligar aqui a mangueira. Pôr aqui no chão. Aí, eu vou ligar lá já para ir molhando. Porque a gente vem aqui, olha. A gente é só abrir aqui, olha. Tá vendo? É só abrir aqui, já vai molhar. Agora, eu vou ligar do outro lado. Pessoal, agora eu já estou aqui preparando a angola para fazer o almoço. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês como eu tempero essa angola. Aqui, ela está lavadinha, né? Porque depois que eu tirei do freezer, deu para estar lavado. Vou pôr aqui pimenta do reino. Aqui já está meu tempero pronto. O almoço quer abrir? Deixa eu abrir aqui. Abriu aqui, olha. Meu tempero prontinho. Aqui eu tenho alho e cebola só. Não tem pimenta. Então, vou pôr um pouco desse tempero. Aqui, mais ou menos uma colher, que eu gosto por bastante. Então, eu vou pôr mais um pouquinho. E agora, tem esse temperinho aqui, gente, que é tempero de pimenta e sal. Mas, ele não está ardido, não. Então, ao invés de eu pôr sal puro, eu vou pôr ele. Olha aqui, olha. Vou tirar um pouquinho da cama de salgada. Prontinho. É só isso aqui, olha. E a cebola que já está aqui, olha. Agora, eu já vou pôr isso aqui na panela. Se você quer misturar, pode misturar, mas nem precisa. Vamos pôr na panela. A panela é de pressão, gente. Porque a angola tem que ser feita na pressão. Aqui, já vou pôr aqui, olha. Quase uma cabeça de cebola. Se quiser pôr mais, pode pôr mais. Não é que se a cebola era grandona, então... Aí, vou pôr aqui. E vou pôr só um pouquinho de água, que eu já deixei até no copo. Olha aqui, olha. Não vou pôr isso tudo, não. Olha aqui. Essa angola, ela é nova. Se a angola for velha, tem que pôr mais. Mas a minha é nova, então vou pôr pouca. E olha, eu vou tampar a pressão. Já vamos levar no fogo. Vou fazer aqui um fogão a lenha. Veja, eu vou deixar aqui cozinhando, ó. Depois eu vou pôr mais fogo aqui. O Maurício já deixou até uns pau aqui, ó. Vou deixar aí. Aí, o Maurício tá rápido, tá soprando aqui, gente, ó. Tô fazendo barulho, né? Soprando, ele põe máscara. Só poeirão, gente. Só poeira que tá isso aí, ó. Agora, gente, vamos aqui preparar a abobrinha. Ela já vai pôr a abobrinha. Olha aqui, eu já deixei aqui minha abobrinha, que eu vou fazer salada. Cortei ela de rodelinha. Mas eu cortei de rodelinha, gente, porque a abóbora é fina. Se ela for uma abóbora mais grossa, você corta os pedaços grandes. E vou pôr aqui só um pouquinho desse tempero. Vou pôr muito, não, esse tempero é vermelho, ó. Porque depois eu tempero depois. E vamos pôr água, gente. Vamos pôr água pra cozinhar. Aí, tá bom. Não precisa pôr muita água, não. Vou levar aqui no fogão a gás, que eu vou cozinhar aqui. Eu vou tampar. Tampadinha. Mas isso aqui tá fora do lugar. Aí, vou deixar ir cozinhando. Já, já eu mostro pra vocês. Pessoal, acabei de desligar o fogo. Olha aqui, deixei cozinhar só uns cinco minutos. Não gosto de deixar cozinhar muito. Senão, ela fica muito mole. Aí, não fica gostosa. Agora, eu põe aqui no escorredor. Deixo escorrer. Olha aqui. E fica verdinho. Olha como é que fica bonita. Só que se eu não posso temperar agora. Se eu temperar agora, até a minha comida sair, ela já vai amarelar. Tira bem a água. Tá vendo? Tem que escorrer bem essa água. Deixa eu vamos pôr aqui, ó. Cadê a colher? Deixa eu pegar uma colher pra tirar essas que ficou aí. Tá vendo? Se você for cortar ela de pedaço, aí ela vai... Demora um pouquinho mais pra cozinhar. Tá vendo? Aqui agora é só temperar. Mas eu não vou temperar agora. Só vou pôr a pimentinha do reno. Cebola. Aí, vou deixar aqui desse jeito, ó. Na hora que o almoço estiver pronto, Só que a perigosa agora é amarelar. Porque ela saiu muito antes, né? E vou deixar assim. Depois eu vou pôr um pouquinho desse tempero aqui também, ó. Ó. De alho, cebola. E depois é só temperar aqui. Acabar de temperar. Aí, a hora que eu for temperar, eu mostro pra vocês. Agora, minha gola está lá no fogo ainda. Cozinhando. Olha aqui. Já pegou pressão. Aqui eu vou afogar o feijão. Olha lá. Já tá fritando. Vou afogar o feijão. A hora que a gola estiver quase boa, eu mostro pra vocês. Pra vocês verem. Gente, vocês vão ver que delícia que fica essa gola feita assim, gente. Pessoal, olha como já está a angola. Olha aqui. Já tá cozida. Já está fritando. Pode deixar fritar demais também, né, gente? Agora, olha aqui. Eu tenho aqui uma cabeça de cebola. Aí vocês vão falar. Pô, mas você já pôs uma cebola. Aquela era pra cozinhar, gente. Essa aqui agora não vai cozinhar. Essa aqui agora é pra fazer a angolinha. Ela é acebolada. Que é, vocês pensam numa carne que fica deliciosa, viu? Melhor do que a carne de galinha. Agora eu deixo a cebola aqui dar só uma murchadinha. E tá ótimo. Não tá murchada demais também não. Senão desmancha a cebola. Olha que maravilha, gente. Olha isso que delícia essa angola. Olha aqui. Tá prontinho. Tá ótimo esse aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Então já vamos descer aqui. E nós vamos temperar a salada agora. Porque meu almoço já está pronto. Aqui já tá meu feijão prontinho. Arroz esquentado que sobrou de ontem. Porque aqui, gente, a gente come arroz esquentado também, viu? Não tem esse negócio não. Então agora vamos temperar a salada, gente. Por aqui tá, é mosquito, gente. Tá tendo mosquito demais. Já pôs comendo rena, cebola. Agora vou pôr aqui um pouquinho de orégano. Pesão, pega o limão lá pra mim e corta lá com um pouco de limão. Cortado já, cortado? E o azeite. Corta ele? É. Prontinho, gente. Agora eu vou pôr aqui um pouquinho de azeite. Não é exagerado também, não, viu, gente? Eu não gosto nada, mas é exagero. E agora um pouquinho de limão. Se você quiser temperar com vinagre, fique a gosto. Agora aqui tem minha outra salada. Ó, isso aqui agora, gente, é só mexer. Ah, vou pôr aqui também orégano, gente. Orégano. Eu amo orégano. Mas é a gosto. Se você não gosta, não põe. Deixa eu que tô fazendo sombra aqui, gente. Mas olha, é verdinha. Olha isso. Se você fizer ela de pedaço também, ela fica verdinha. Quando a abóbora é assim, é de pescoço. Aí, agora é só mexer aqui. Ah, vou pôr aqui mais um pouquinho de sal, gente. Porque eu acho que ela vai ficar sem sal. Olha aqui, mais um pouquinho desse tempero. Porque só aquele que eu pus pra cozinhar não dá pra temperar. Minha vaselinha tá meio pequena. Mas depois eu mexo direitinho, olha aqui. Gente, mas olha isso. Olha aqui. Olha essa salada de abobrinha, gente. Olha isso. Olha isso bonito, gente. Olha isso bonito. Dura essas moscas. Agora é só temperar aqui, gente. E meu almoço tá prontinho. Pessoal, e agora prontinho. Já me dei mais uma mexidinha. Já temperei a rúcula também. Olha que delícia essa rúcula. O resto ali, como vocês já viram, tá tudo pronto. Olha aqui. Vou até dar uma tiçadinha aqui no fogo. Tudo prontinho. Então, agora a gente já vai almoçar. Pessoal, agora... Ó, quem vem vindo aí. Scooby, né, Scooby? Olha aí. Pessoal, agora já acabei de organizar tudo lá dentro. Já acabei de arrumar tudo. Mas eu quero mostrar pra vocês essa lindeza que abriu aqui, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Linda, não é, gente? Olha, maravilhosa. Ela é linda demais. Só essa que abriu hoje. Aquela branca já está morrendo. Então, hoje é só essa. Tá ali também a dona Diana, né, dona Diana? Olha ali. Olha lá, se rolando. Esdora. Fazer gracinha. Pessoal, então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou pegar aqui meu caderninho pra mandar os abraços, viu? Pessoal, então, hoje vai para Angélica. Angélica lá do Ceará e toda a sua família. Angélica, eu deixo aqui um grande abração pra você. Tudo de bom. E para meus outros seguidores também, eu deixo um grande abraço. E que nosso senhor Jová que abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.